Vamos agora girar as informações mais importantes do Brasil e do mundo, em um minuto, a tela da TV que mostra você. Qual é a realidade sanitária na China? Esta é a questão que a Organização Mundial de Saúde quer ver respondida e pediu a Pequim mais transparência e cooperação face ao aumento de contaminações de Covid-19 no país desde o início da pandemia. A OMS prevê que 800 milhões de chineses serão infectados com o coronavírus durante o inverno. Pequim é criticada por minimizar nomeadamente o número de vítimas mortais, mas as autoridades chinesas defendem a política oficial. As vendas de medicamentos para a febre e dores de cabeça aumentaram exponencialmente no país. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, desembarcou hoje nos Estados Unidos para sua primeira viagem internacional desde o início da invasão russa em fevereiro e foi recebido por oficiais militares americanos e pela embaixadora da Ucrânia no país, Oksana Markarova. Ao lado da primeira-dama Jill, o presidente Joe Biden recebeu Zelensky, que preferiu utilizar um uniforme militar marrom na visita. O Departamento de Estado americano anunciou o envio do sistema de defesa aérea Patriot para as tropas de Kiev, que fazem parte de uma ajuda americana de quase 2 bilhões de dólares. Legenda Adriana Zanotto